A nova técnica, conhecida como mutagénese, que permite criar organismos geneticamente modificados, deve estar sujeita aos mesmos regulamentos europeus existentes para outros tipos de alteração biológica. A decisão, quarta-feira pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é a resposta à queixa apresentada por uma organização francesa. Os organismos geneticamente modificados convencionais são derivados da introdução de um gene externo numa semente. Mas a mutagénese permite modificar o genoma de uma espécie viva sem inserção de ADN estranho. Estas técnicas permitem o desenvolvimento de variedades de sementes resistentes a certos herbicidas, cujos potenciais malefícios para a saúde humana são debatidos há vários anos. A Organização Ambientalista Greenpeace saudou a decisão porque obriga as empresas que usam esta técnica a cumprir os requisitos de avaliação de risco, rastreabilidade e rotulagem existentes na legislação da União Europeia. Atualmente há uma única planta com esta técnica na América do Norte.